eu estou aqui no monte agora e acompanhando pelo facebook conversando aqui com uma menina de 13 anos que quer a unção. Deus me mandou que eu ficasse neste ano muito tempo no monte buscando Deus, orando, ministrando essas pessoas que usam as redes sociais. Aqui vai nascer crianças como essa, com uma unção profética. Eu sei que é a minha missão, é meu sonho ver novos profetas e é por isso que estou aqui no monte, na casa de oração, buscando a Deus. Então, você pode receber através do facebook, twitter, redes sociais. Porque Deus está aqui e eu mesmo também que está aí. Nós vamos começar uma escola profética via redes sociais. Aleluia!